Último dia do verão, Stephanie! Ivan Brandão vibra nesse momento. Vai ser um dia de calorão em São Paulo? Bom dia! Vai sim, Carlinha. Bom dia pra você, pro Ivo, pra Sheila. Bom dia pra todos. Olha, a gente continua pelo menos com destaque pra temperatura ainda elevada nesse último dia da estação. Mas com aquela condição bem típica do verão. Então nós temos a nossa temperatura já subindo bem. Agora temos em média 24 graus aqui na cidade de São Paulo. O interior começou o dia bem abafado com termômetros marcando 26. E aí a máxima hoje dispara de novo. Então a capital pode ter calor de 32. Interior aqui do estado com máxima de 35. Mas dia que termina com chuva pra todo mundo. Aí a gente não tem pelo menos indicativo de temporal aqui pra região metropolitana. Só que é aquela pancada que pode vir com força pro meio da tarde. E aí trazer prejuízos principalmente em relação à queda de energia. Uma situação até mais complicada aqui por muitos bairros da capital paulista. Agora tem risco ainda pra temporal no interior. Então algumas cidades do interior como Franca, São Simão, Mococa podem receber alguns temporais localizados pro final dessa terça-feira, viu? Stephanie, deixei a janela aberta de casa agora que tava muito calor pra dar aquela circulada. Como você disse, né? Previsão de chuva, mas só no fim da tarde mesmo. Dá tempo de voltar pra lá e fechar? Não, dá tempo sim. Só pro fim da tarde. E aí, Stephanie, chuva em toda cidade? A gente pode esperar transtornos no dia de hoje? Ou amanhã, de repente? Olha, a gente pode esperar já hoje, pra tarde de hoje. Não tem risco pra aquela chuva que se estende por muitas horas. Mas é pancada e pode vir com força. Então tem alerta ainda aqui pra região metropolitana. Porque a gente sabe que choveu, alagou. Agora tem situação mais crítica pra quinta-feira. Amanhã ainda é um dia mais tranquilo. Não tem risco de temporal. Mas pra quinta a gente já tem alerta pra uma chuva que pode começar ao longo da manhã. E aí é aquele dia do chove e para. Tem risco pra volumes altos. E pelo menos até a sexta situação que é complicada aqui na capital. Por causa do horário, a gente ainda tem 30 segundos de Stephanie Toso. Que ontem teve reunião de climão. E pode trazer uma pincelada de feriado. Páscoa, Stephanie? Por enquanto a nossa Páscoa vai ser com chuva aqui em São Paulo. Chuva e temperatura mais amena. Eu espero que isso mude ainda. Tem chance pra mudar. Mas por enquanto... Modelos meteorológicos. É. Não tão muito bonitos, não. Não. Tá bom. Stephanie, você volta mais tarde com mais informações da previsão do tempo aqui no Band News São Paulo. Combinado? Combinado?